Olá, companheiros! Nessa quarta-feira, a partir de meio-dia, estaremos na Avenida Henrique Valadares, número 28, prédio-sede da Petrobras. Nós vamos em apoio aos petroleiros dessa vez, porque a causa é de todo brasileiro e várias categorias estão se unindo em torno dessa paralisação. Então, camaradas, estamos aqui unindo as forças com os taxistas e apoio também aos caminhoneiros e chamando toda a população para participar do grande ato em prol dos brasileiros, em favor da Petrobras 100% estatal, do petróleo 100% estatal. E aí, todos os brasileiros estejam em frente, Pedro Parente vai estar lá e Temer vai cair. Estamos aí nessa luta, todo trabalhador e as pessoas estão desempregadas por causa dessa política desse governo, que não nos representa. Estão lá, estejam lá, apoiando a greve dos petroleiros, está iniciando e a gente não vai parar até que esse governo caia. População geral, vamos lá! Isso aí, fora! Fora Temer! 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 Fora Temer!